Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje está sendo um dia difícil, mas estou abrindo a live aqui até mesmo para cumprir com o prometido. Hoje vamos de Resident Evil 7, Resident Evil que eu nunca joguei. Essa é a primeira vez que eu vou estar jogando, eu vou tomar uma água aqui, porque olha, hoje vai faltar água na garganta. Joguinho de terror, pega no... olha. Tá, iniciar Jorge, temos a dificuldade fácil, normal. Não vou de normal, eu acho que não... Joguinho, eu queria ir para essa configuração. O V-5 está ligado. Oi, bebê. Oi. Eu só queria mandar um pequeno olá e te amo. Oh, boa notícia, eu vou voltar de novo. Eu não posso esperar para ser feita com esse trabalho de bebida. Você está muito perto. Você está muito perto, eu não estou gostando. Eu me sinto você. Eu me sinto muito, eu estou enviando tantos de beijos. Tchau, bebê. Ethan, você estava certo, eu te menti, eu não deveria ter... Mas já começa assim? Sem dó nem piedade, assim? De graça? Tudo por causa dessa bitch. Não, o cara vai viajar para fazer isso. Dove, Dove, Louisiana. Cara, esse jogo está muito bonito. Eu sei, eu sei, mas... Foi três anos, eu tenho que descobrir o que aconteceu. Rapaz, tu tem que amar muito essa mulher. Tu tem que amar muito para depois de três anos, simplesmente, você decidir... Assim, nossa, ela sumiu por três anos. Eu vou ir atrás dela agora. Não foi na polícia, não foi em lugar nenhum. Eu vou ir atrás dela porque ela me mandou um vídeo. Eu odeio o jogo que me dá a opção de mexer na câmera quando é uma cutscene. Eu imagino um boneco, tipo, assistindo o controle pela máquina. Tá, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa. Antes da gente começar... É... Graphics. Ah, tela inteira. Campo de 80 graus. Eu amo os roteiros de jogo de filme de terror. Nada é sem lógico ou forçado, saca? É, então. Tem filme de terror que os caras não precisam apelar pelo óbvio. Eles fazem realmente um roteiro da hora. Assim, eu não sou tão fã de filme de terror. Por sinal, era bem cagão. Mas hoje, eu consigo assistir tranquilo. Só que eu fico impressionado quando tem uns roteiros que é tão óbvio. Porque eu não sinto medo de tão óbvio que o plot fica. Ok, tá. Tá largando na live. Imagina, espero que não. Bora. Ih, rosquinha. Ah, beleza. Tem uma mansão aqui. Resident Evil 1 de novo. Tá, perifique seu objetivo. Encontre a minha. Legal. Mano, tem uma porra de uma mansão. Olha o tamanho dessa casa. Tá, tem uma corrente. É meu óbvio. Eu já aprendi que shift corre. Melhor coisa. Tá, um tripézão. Mano, eu tenho um tripé mó fuleiro aqui. Os caras deixam esse tripé jogar, tá ligado? Deixa eu abrir aqui. Fala. Não assistiu. Ah, tá traduzido embaixo. Proposta de projeto. Entrar em uma casa assombrada do Louisiana. O pior é os caras largar esses tripézinhos. Você tá ligado em quanto que custa um tripé desse? Um tripé desse no mínimo. É 300 conto, saco? Tem arame farpado aqui. Falou pra não entrar. Tem mosca pra caralho. Deve ser a Aedes aegypti isso aqui, viu? A Aedes aegypti. Algo assim, velho. Você aparece assim? Assim, assim. Fácil. Dando um rolezaço ali, assim. Morre pra perto. Friu o Mickey. Mano, eu vou seguir o mesmo rumo que o cara... Que um cara estranho acabou de passar no meio do mato. Esse velho aí é muito bacana. A gente serve dois... Ah, pô. Agora eu quero conhecer ele, velho. Já tô cagado antes de entrar na mansão, velho. Eu lembro da demo desse aqui. Os caras jogando no VR. Eu já tô cagado. Mano, alguém grita pro Naruto que o Itachi morreu, velho. Tá. Deixa eu ver aqui com isso aqui. Bolsa. Ó, tá a carteira de motorista. Olha, ela estava aqui. Que legal. Ahá. Conquista. Errou. Esse game não tá muito claro. O pior que não, velho. Ele... Assim, eu tô sentindo que ele tá claro. Mas é por causa do jogo, velho. Resident Evil começa claro. Pra na hora que você entrar num ambiente escuro, velho. Ele escurecer a tua tela até você não enxergar bosta nenhuma. É, depois vai ficar escuro e vai ficar um breu. Eu tô sentindo que tá muito claro também. Só que é Resident Evil. Tá. Ih. Vai esforçar no cu. Ih. A porta fechou. Nossa. A lanterna é... A lanterna é lerda em relação ao meu movimento. Ah, eu não tô gostando. É, fecha a porta. Atrás das portas fechadas. É sério que alguém conquista por fechar a porta? O personagem respirou fundo. E ouve um barulho na direita. Aqui eu vou ter que abrir com esse cortador de corrente. Imagina. Descassa. Para onde vocês mexeram? Tô ouvindo um barulho vindo da direita, velho. Não tô gostando dessa merda. Tá. Uma foto queimada. Vê uma pessoa só. Ih. Tem nada nas costas. Ah, essa aqui tá trancada, tá. Ah, não, velho. Eu lembro disso aqui. Eu não vou abrir. Eu lembro dessa porcaria aqui. Mais de... Mais de 20 desaparecidos em dois anos? Pô. Até que tá bem iluminada a casa. Até porque tá de dia, né? Deixa eu achar a pele de cobra aqui. Mano, que que tem umas porra que tá fazendo barulho? Mano, tá muito esquisito essa troca de... Essa troca de iluminação. É tipo... Tá simulando realmente uma lanterna, ó. Porque olha só, eu não tô jogando quase nada na minha frente. Tá. Ih, nude da Mia. Tirando a nude da Mia. E aqui... É, viu, irmão? Se você continuasse depois dessa... Primeiro você encontra uma foto das pernas dela... Olha esse f***. Primeiro você encontra uma foto dela das pernas dela e o... E o rapaz olhando aí sim pra cama. Aí logo seguindo um nude. Você acha que tá tudo bem? Não tá tudo bem. Tá. Aqui falta um fusível. Aqui ser esto. Tá bom. Não mexe mais. Tem um monte de foto espalha pela casa. Parece ser os donos. Olha que bonitinhos. A outra ali já tem o de satan... Nice. Eu não sou ouvindo de lá. Já tô avisando que vai ser difícil jogar esse de hoje. Tá. Aqui deve ser o esquema das fitas que eu... Mal ou menos, tô ligado. Mano, eu vou parar pra tentar ler o que vocês estão falando. Só que sem ter um derrame nesse meio tempo. Amar é uma coisa, enfrentar o demônio. Por causa de uma mulher é outra. Isso aí, realmente. Se era uma mulher, tô tentando entender porque... Se ela tem de ouro, por que não é possível, meu irmão? Volta aí, parça. A mulher tem os... Santo F. Tá. Filmagem da casa abandonada. Ah, é aqui que a desgraça começa. Ah, então é aqui que eu salvo. Gostei. Beleza, tamo safe. Já não vou morrer mais. Se eu morrer, eu volto aqui. Mano, que iluminação bizarra. Tá, vai lá. Isso aí, se é a cor do coronga. Exato. Mas eu acho que a gravação dos brothers que vê é a gravação dos brothers. Eu só trabalho com profissionais. Mano, que que é isso, velho? O que eu tô jogando? A direção foi até mais rápido. Estamos gravando? Não, não, desliguei a câmera. Susto. Andre! Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ah, agora tu se arrependeu. Agora ele se arrependeu, gente. That ass. Deixa eu ver. Tá no lado direito do negócio ali. Provavelmente vai ser ali que eu tenho que ativar. Vai. Pode ir na frente. Eu não vou. Mas nem que me pague. Pode ir. Você primeiro. Neve um bom filme de herói de mim. Coming down the ladder. So, uh... Você primeiro. É sério que eu tenho que ir primeiro? Sacanagem. Mas a escada é de qualidade. A casa é velha, mas a escada é de qualidade. O que você vê? O que é? Tá. Aqui só tem um porão. Uh. Ah... Ah... Ah, que bonitinho. Olha, gente. Oh, oh, oh. F. Bom, eu acho que eu não preciso pegar... Ah, eu tô com a fita ainda. Tá. Desgraça de causa velha. Eu piso em algum lugar e essa desgraça faz barulho. Eu acho que tem alguma coisa. Não gosto disso. Não. Primeiro, Zinho, se fosse eu, eu nem entrava. Eu só ia reportar pra polícia e falava assim, ó. Se achar bem, se não achar desculpa... Opa... Ouviu uma coisa passando. Alô? Ai, da hora. Eu vou pro mesmo lugar que os dois filhos do pato morreram. Uh, gostoso, barata. Ah... Isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar muita merda. Não é pouco, não. Vai, desce, brother. Ah, sim, claro. O prêmio de mais imbecil, vai. Não tem nada aqui, pelo menos. O cara não tá com o sangue seco. Ai, mano. Tá dando tico-tico aqui já. Inventemente, esse cara vai quebrar quando você usar. Exato. Porque o cara passou... Nossa, que susto. Ai, que nojo. A casa tá inundada por baixo, velho. A casa tá fucking inundada e... O cara se atreve a entrar nessa bosta, tá ligado? Tipo, esse é... Nossa, que nojo. Tá me dando um treco, mano. Para com isso. Ai, tá ali a saída. Vamos embora. Vai, anda mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A gente não tá saindo. Encontrei, gente. Achei o corpo. É... Esse aqui tava... Tava bem longe da Mad Bay. Gente. Tá. Tem umas grades aqui. Beleza. Era igual a foto que tinha lá. Ó. Filhado da puta. Tem o... Parte do enigma do Selbit aqui. Enigma do medo, claramente. Mia. Fala aqui. Tá, eu tenho que achar o negócio de cortar corrente. Uh. Covinitmente, ele tá aqui. Bom, eu vou abrir aqui. Mas eu acho que não era isso que eu deveria fazer agora. Acho. E aí? Vai. Mia. Foi até bom. Foi mesmo time. Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? Você me contatou. Não. Não, eu não. Pronto. Hidratado. Quem viu você? Ele viu você? Ih. Quem mais está aqui? O que é que está acontecendo? O pai está vindo. Nós precisamos ir. O pai? Nós precisamos ir agora. Ah, beleza. Ela virou Sugar Baby. O pai está vindo.